Igualmente um parlamentar dos mais atuantes que traz sempre a debate, questões da maior relevância para o povo brasileiro. Com a palavra, o novo deputado, o novo Dagochini. Cumprimentar os visitantes que nos honram com a sua presença. Eu inicialmente quero com pesar registrar o falecimento da senhora Fumico Abe, com 98 anos, faleceu na cidade de Mogi das Cruzes, mãe do nosso colega deputado Giúji Abe. Por isso, as nossas condolências à família da senhora Fumico Abe e mãe do nosso ilustre deputado colega de bancada. Mas quero também, senhor presidente, fazer um registro muito importante. Hoje, dia de hoje, há 82 anos atrás, criava-se o Código Eleitoral que permitiu a mulher votar. Portanto, há 82 anos era proibido a mulher votar. E foi através do Código Eleitoral Provisório de 1972, decreto 21076 de 32, pela primeira vez, todas as mulheres tiveram oportunidade de votar. Dois anos depois, em 1934, Carlota Pereira de Queiroz se tornava a primeira deputada federal eleita. Por isso, nós fazemos esse registro, deputado. A mulher brasileira só conquistou a sua autonomia de poder escolher em 1932. Portanto, há 82 anos atrás, a mulher brasileira conseguiu votar. Em 1934, já elegeu a primeira mulher brasileira, a senhora deputada Carlota Pereira de Queiroz. Por isso, nós fazemos esse registro com muita alegria. Salve a mulher brasileira, que demonstrou capacidade em todos os sentidos, administrativamente, politicamente. E a mulher brasileira, sem dúvida nenhuma, trouxe um alento muito grande, não só para a classe política, mas de modo muito especial para o desenvolvimento do Brasil. Por isso, nós fazemos esse registro com muita alegria. O voto feminino do país completa 82 anos de existência. 1932. Como é importante, senhor presidente, quando o Código Eleitoral Provisório, decreto 2176 de 32, permitiu esta injustiça que se praticava contra a mulher brasileira. Parabéns a você, mulher brasileira, e continue a votar cada vez mais, cada vez mais preparada para escolher a sua e-representante ou o seu e-representante. Quer nesta casa, quer nos municípios, quer nas prefeituras, nos governos dos estados, no Congresso Nacional. Viva a mulher brasileira! Muito obrigado. Obrigado.